CAPÍTULO IV Das Restrições de Acesso à Informação Seção I. Disposições Gerais Artigo 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos. Praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Artigo 22. O disposto nesta lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes. Da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Legenda Adriana Zanotto